Parabéns TV Caatinga pelos 10 anos, tenho muito orgulho de ter feito parte dessa equipe que me proporcionou não só experiência profissional como também me tornou mais uma semente na divulgação do semiárido brasileiro. Essa TV universitária que apresenta a potência econômica do Vale do São Francisco, a diversidade cultural presente no Nordeste, a tecnologia presente de ponta a ponta, não só nas capitais como também nas pequenas e médias cidades do interior do Nordeste e mostra que sim, o sertão é modernizado e que o local também é global. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.